Mano, a resposta dele é muito top, mano, se liga Salve rapaziada, fra fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão E hoje mais um vídeo de que? Unbox, mano Esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês Mouse e teclados de custo-benefício É aquele que você vai encaixar dentro do seu orçamento É pra você montar o seu Mobillas Então antes de mais nada, deixa aquele likezão maroto Se inscreva no canal aí se você não é inscrito Ó, não esqueça de deixar o like, vocês estão esquecendo, hein Bora testar ele aqui, assista até o final, tá insano, mano Primeiro eu vou abrir isso aqui, porque tá parecendo um pouquinho diferente Eu acho que vai pra rasgar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pera aí, apagadinha Mano, é um gamepad Eu preciso fazer um review dele Bem assim Mais, um pouco mais aprofundado Mas É um gamepad super, hiper, mega da hora Você pode usar no PC, já vem aqui o bagulho pra usar no PC, né? Vamos lá, esse aqui agora Esse pequenininho aqui tá parecendo o que, hein? Vamos pegar esse aqui logo? Tá meio aberto Ah, aqui é o teclado Sim, rapaziada, esse aqui é um HKSJ J100 Isso é um teclado mecânico, tá? Esse teclado é parecido com o que eu uso no emulation Por isso que eu escolhi ele Vai aparecer o D1 agora Mas não é HKSJ É isso Normal, um teclado normal, mecânico usado Olha o barulhinho aí Mano Olha que delicinha Cara, muito bom, cara Muito bom E ele é parecido com o meu que eu já uso, né? Então pra mim jogar e gravar é até melhor aqui Porque os teclados mudam de tamanho, né? Essa tecla aqui, pode ver que ela é um pouquinho afastada, assim Ela é igual o meu teclado ali Que eu uso pra jogar Muito bacana, mãe, muito bacana Eu quero testar isso aqui no Q1 pra vocês Espera aí que a gente já vai testar, viu? A gente já vai testar isso aqui Minha calma, paciência Agora vamos abrir isso aqui Isso aqui provavelmente é um Mers Mers É um ratinho, né? Deixa eu abrir aqui Mano Provavelmente esse aqui é o ratinho Vamos lá abrir ele É isso A arquipação especial de Bela Eita Mano Houve muita coisa O primeiro teclado que eu recebi Era dessa marca também Essa marca também Tem uns periféricos Umas paradas da hora, viu, velho Não, mouse branquinho Não Bonito demais, doido Opa aí Bem levinho Nossa, a pegada dele é muito da hora, velho A pegada dele é muito da hora Bora ligar isso tudo aqui Bora ligar isso tudo aqui Pra gente ver como que vai ser Bora dar uma testadinha aqui antes em jogo Tal Vocês podem ver que a movimentação Bem lisinha, mano Bem da hora Olha os capa-vindos Olha o lisinho aqui Tem uma sensizinha diferenciada, viu? Que isso Vamos dar aquela ruchada aqui Nesses dois caras Dá um tirinho Dá pra comer Você vê que o cara tá com medo logo, ó Só segura, só segura Só Para a mira e já era Dá aquela virada ali Muito bom, viu, rapaziada Muito bom esse mouse Dá uns gatinhos da hora Eita Ele cola na cara mesmo, viu? Ai Rapaz, curti, viu? Rapaziada, aqui tá o mouse Olha ele ligadinho Se liga na pressão Que que é isso, papai? Nossa, bonitão, mano Muito bonito E vou dizer uma coisa pra vocês, mano Ele tem uma pegada muito top, velho Ele se chama HXSJ J900, tá? É um modelo dele Ele tem 6.500 dpi Vai até 6.500 Mas, mano Pra jogar Free Fire O cara usa 2.500 pra baixo Eu tenho noção Não sei quem usa mais que isso Será que alguém usa mais que isso? Comenta aí se você conhece alguém Que usa mais que isso Pois eu não conheço Tá? Ele tem um app dele, tá? Você vai lá e pode regular os dpi Você pode ajustar como você quiser Deixa eu até mostrar pra vocês aqui Como que é o app dele Eu tenho até aqui no computador Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui o app dele Você conecta É porque aqui tá no computador E ele tá ligado no Mobillas Aqui você configura tudo certinho dele Você pode deixar até um linkzinho Pra vocês baixarem o software dele Bom, vamos voltando aqui O teclado O teclado é um HXSJ Também, né? J100 35 teclas Mecânico Zera Mano Olha o boneco lá Bota o nome do boneco, ó Se liga na versão Eita, não dá Muito bonzinho Mano, a resposta dele é muito top Tá? Aqui tá perguntando Será que tem uma resposta boa? Será que é isso? É aquilo? Mano Sensacional, velho Olha a pressãozinha Só na cara do bote aqui Do boneco da Garena Se você quer montar seu Mobillas E quer ter uns equipamentos assim Que você sabe que Tem um preço bom E tem uma qualidade boa, mano Eu recomendo demais, cara E tá chegando rápido, mano Se você importa da China Chega rápido Não é tão demorado, mano Você viu aí? Poucos dias Você paga um preço bacana Ainda por cima Você consegue uns cupons da hora Mano Essa linha HXSJ É muito massa, mano Tanto o mouse Quanto o teclado, tá? A som é da linha game deles E, velho É muito bacana mesmo Se você montar seu mobilador aí Do jeito que você quiser Se você usa Hub Se você usa o Q1 Que eu recomendo demais Tem um app próprio App próprio Só funciona com o Q1 Tá? Você coloca o teclado e o mouse aqui Mapeia lá no mapeador deles E você usa Isso aqui tem todos os vídeos meus Eu não vou ficar explicando mais sobre o Q1 Acho que vocês já sabem Só tô falando mais aqui Vocês encontram esse periféricozinho O teclado e o mouse na Banguji Mano Chegou tão rápido, cara Vou mostrar até pra vocês aqui Quer ver? Mostrou um trole que eles mandaram também Em 18 dias Tá aqui o mouse em 19 dias E o teclado em 15 dias Então Tá chegando ligeiro demais Pela Banguji Rapaziada Recomendo demais Olha aqui, ó Aqui tá o mouse Esse mousezinho 12 doletas, tá? Ainda você consegue cupons Pra ter um desconto massa nele Pode ver que Ele é bastante recomendado Pode ver o tanto de pedido que tem Ele é muito massa E além de tudo É bonito demais Aqui é o teclado Tá 25 doletas Você pode usar cupons Mano A Banguji tem muito cupons Então você vai conseguir Um desconto bacana O vídeo é mais pra falar pra vocês Sobre periféricos baratos Que se compensam Importar da China E eu vou dizer pra vocês, rapaziada Compensa demais Você importar da China Porque é uma forma Que você não vai gastar muito Vai ter um preço bacana E são periféricos São periféricos excelentes Cara Excelentes Excelentes mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilha pra geral aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilha pra geral Deus abençoe a todos Muito obrigado pelo carinho, rapaziada Então, ó Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Tô acabando Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma